Olá pessoal, estamos aqui com a maquiagem incrível da Margie Simpsons e eu vou ensinar para vocês como faz esse tutorial passo a passo então se você já gostou do vídeo, fica aqui comigo porque ele está muito, muito, muito legal e já deixa o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito e compartilha esse canal com todos os seus amigos para ele não passar em branco e é isso aí, vamos lá para o vídeo E é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram, deixa o seu like para eu saber aqui se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me ajude na meta de 2 mil inscritos e um beijo do canal Isabela Rainha Tchau!